Fala galera do canal do Historiador, tô aqui gravando um videozinho de novo pra vocês Por quê? Por quê? Porque o babaca do Cunha autorizou a investigação do impeachment E esse vídeo é pra falar sobre isso Eu já fiz um vídeo recentemente falando sobre o que é impeachment E eu vou botar inclusive aqui na descrição do vídeo E por que eu tô fazendo isso? Eu sei que a política brasileira é sacana, é safada Muitos políticos são ladrões, inclusive o Sergipe tá passando por um problema seríssimo agora Com as ervas de subvenção Esse vídeo eu tô fazendo por quê? Porque eu estou indignado e preocupado com o mundo que o nosso país vai tomar Por quê? Ah, porque ele é petista Não sou petista Ah, porque ele é PMDBista Não sou PMDBista Ah, porque ele é do PSDB Tô cagando pro PSDB Cunha literalmente fudeu o Brasil com essa historinha dele de Eu não perco meu cargo Então você com essa brincadeirinha aí, seu Cunha Você tá lascando o Brasil, seu otário Um ladrão safado como você Ah, mas ele tá defendendo a presidente Eu não tô defendendo ninguém não Eu tô defendendo a democracia Que é uma vergonha Como é que o processo é aberto sem prova suficiente? Sabe o que esse babaca fez agora? A economia do Brasil vai sofrer consequências A recessão vai chegar de fato Eu gosto de dizer que a política do governo que pratica o assistencialismo É aquela política chamada política do Robin Hood Ele tira do rico pra dar pro pobre Através de quê? Benefícios sociais Bolsa Família Fieis ProUni Educa Mais Brasil Eu sou professor e tem muita gente que não sabe Mas existem várias escolas hoje no Brasil que estão sendo mantidas por causa do pagamento Que parte da mensalidade pelo governo federal Que agora esse babaca do Cunha Filho de rapariga Safado Você vai pagar pelo que você tá fazendo com o Brasil, seu pilantra safado Você tá fazendo essa fadeza Seu canalha, mau caralho Você quer dizer pra mim aqui que você não tem conta na Suíça Seu pilantra Com esse cabelo em seu lambidinho Aqui pra você, seu fuleiro Quer ter problema com a presidenta Dilma? Tenha na rua Quer ter problema com o Lula? Tenha na rua Agora ficou safado o Michel Temer lá Eu quero que a Dilma saia Porque eu vou ser presidente Povo burro que tá pedindo impeachment aí Sabe quem é que vai assumir essa bosta aqui Se a presidenta Dilma for impeachment? Michel Temer E se Michel Temer não puder assumir essa bosta Sabe quem é que vai assumir? Adivinha, adivinha, adivinha O anjinho do Cunha Mas sabe o que eu acho engraçado da política desse povo Que quer eliminar o governo de qualquer jeito do poder? Que pode ter até um ladrão Desde que esse ladrão esteja do meu lado Ou seja, eu posso ter Cunha como ladrão Mas ele tá do meu lado Eu vi na televisão como eu vi esses dias Os marginais do PSDB Eu tô falando de partido, gente Pra quando vocês forem votar Saber que são os marginais e pilantra Que estão fazendo risco com o Brasil Não é com a presidente Dilma não Com a minha lavar pra carra do chapéu Eu tô nem aí pra ela Mas essa brincadeirinha de Cunha aí Pra ele não perder a bosta do mandato dele Vai atrapalhar você Eu que trabalho e preciso do meu emprego Do meu dinheiro Que a economia do meu país esteja bem O impeachment não vai dar em nada Vai ser arquivado Mas ele vai causar um rombo na economia brasileira Aí depois o povo vai estar lá Ah, porque não sei o que Os seus idiotas coxinhas ricos Que vivem nos apartamentos de ar-condicionado Que não vê o que o povo sofre aqui Especialmente no Nordeste Vocês tão lascando com a gente, seus otários Mas existe uma coisa chamada Democracia e Constituição A maior parte desses idiotas que estão aí Não sabem nem que a Constituição Federal Não fala de impeachment Né, seu babaca? O que vocês tão fazendo é inconstitucional Cunha, seu otário Se prepare que você se lascou agora Você foi fazer uma coisa Que você nunca deveria ter feito Não é mexer com a presidente Dilma, não É querer afundar um país inteiro, seu idiota E agora vem os filhos de moça lá do PSDB Dizer que vai votar Tá contra o conselho Pra que Cunha não ser investigado Ô seu pilantra Ô Aécio Neves Safado Quero que você pediu, irmão Aécio Neves, pai Olha pro seu avô Que trabalhou com Getúlio Vargas Que foi ministro de Getúlio Vargas Olha pro seu avô Que morreu pelo nosso país E agora você quer fazer uma pilantragem Dessa, safado Que foi escolhido o pior senador do Brasil Aí vai pra lá Eu queria dizer Isso aqui Olha o que você queria dizer aqui pra você Viu? Você vai pagar pelo que você tá fazendo Com o povo brasileiro Você não tá prejudicando o presidente só, não O presidente é problema seu Você tá prejudicando o povo brasileiro E você vai pagar Você até tinha uma chancezinha De ganhar a eleição em 2018 Mas depois dessa cagada Que não vai dar em nada Se lascou Tá? Então vocês que estão criticando aí Que estão falando de impeachment Vão ler a Constituição Federal Porque ela não fala de impeachment Vão entender o que é crime de lesa pátria Vão entender quando é que o presidente Pode sofrer impeachment Vão entender qual é o interesse Da oposição e fazer isso Nosso país é um país sem vergonha Mal caráter Porque os políticos são safados Essa é minha indignação como professor Enquanto eu rago na sala de aula Para dar uma mixaria Esses vagabundos estão aí No gabinete ganhando uma fortuna Então abre o olho Você que acompanha meu canal E você que tá vendo essa mensagem Que eu tô passando por aqui agora Esses filandros aí Só querem manipular você Desculpa a minha indignação aí E eu fui E vou dizer uma coisa pra você, Cunha Você não vai conseguir derrubar o país, não Você pode até derrubar um presidente, safado Mas você não vai conseguir derrubar A economia do nosso país, não Seu pilantra marginal, canalha Já fui